Meu botão tá sendo leiloado, tá mas por pura curiosidade eu quero saber em que valor que tá o meu botão. Não, 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 vamos falar aí, vamos falar em dinheiro. Quero que vocês bota o dinheiro de vocês onde a boca tá. Dois mil reais? Ah, dois mil reais não vendo meu botão pra ninguém, cês são doidos. É personagem nova? É boa! Boa! Que isso gente, 2k e meio, cês acham que eu achei meu botão no lixo? Cês são doidos. Por menos, por menos de 20 mil reais, eu não quero nem ter esse papo aí. Olha quem tá aí ó, se não são os matadores! Aí você deu uma emocionada ali no fimzinho, né amigo? Não precisava. O inimigo foi abatido. Vou gankar o Doom. Oi Dudu, bom, mas suporte ganka. Ganca sim. Todo mundo ganka. É só se movimentar e agressivar numa linha que não é a sua que tu ganka. Oh, mas tu morreu. Olha, até morri. Mas o Doom pegou o abate e vai ganhar pressão de rota aí. Então tá bom, daqui a pouco eu tenho ult também. Oh, pera aí, tem um cara ali que ofereceu dois Bitcoin. Dois Bitcoin é tipo uns dois bilhões de reais. Oh, eu tomei, tomei. Quem que tá apanhando ali? Meu ADC? Não, meu ADC não, família. Tem nada aqui pra vocês não. Vou morrer todo mundo aqui só pra vocês aprenderem a não entrar na minha jungle. Alguém me explica! Por que que o Ming correu tanto? Gente, como ele correu. Para sobreviver, às vezes é preciso combater veneno com veneno. Um inimigo foi abatido. Param, param, pararam. Ei, gente boa. Tenha uma viagem segura. Foda aí, né, meu Maguinho? Você não sabe qual é a sua rota não, amigo? Oi, dede! Como você está, minha querida? O amor, a mãe nem saiu de cachoeira ainda. Deixa aqui em cima. Atrasou tudo. O bagulho tá... Como, louco. A proteção das torres caiu. Balistas liberadas. Neutralizado. Dominando. Você abasteu um inimigo. Juntem-se. O inimigo foi abatido. Juntem-se. Bora, meu parça. Acelera isso aí que teu pai tá junto. Oi, Pedrinho. Tudo bom? Boa noite, Juliel. Tudo na paz aí, Juliel. Tô escudado, gurizada. Tô escudado, gurizada. Tô escudado, gurizada. Sua equipe destruiu uma torre. Recuar. Pra sobreviver, às vezes é preciso combater veneno com veneno. Recuem do marcador. E eu falo aí pra recuar, né? Não recuou que eu não quis. Juntem-se. Recuar. Tentamos, não deu pra cês. Tentamos, não deu pra cês. Atacar. O inimigo foi abatido. Você abateu um inimigo. Aí, crianças. O pai de vocês cai do céu. Não precisa se preocupar. Sua equipe destruiu uma torre. Me abraça. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Kimba Tiffin. Double Kill. Sensacional. Agora que eles abriram aqui pra não elevar, família. Cês vão embora bem na hora. Ah, mas vocês são muito bunda mole também Deus do céu Perdeu a oportunidade de levar a Tetris Toma, respeita meu Liu Bang e dá nisso Tá achando que tá ganhando e no fim das histórias, tá só levando Oi Gui, tudo bom? Vou logo base e já tenho ult daqui a pouquinho Tá tranquilo gente, que isso, tô parro daço já Segura o peso aí, segura o peso, tanca o caixote aí Ah, tomar no cu, rapaz Se fuder É outra Tetris que o povo simplesmente não leva Por não tá olhando pro mapa, né? Não me culpe por passar sobre você Ah, passei Olha lá Olha o feitiço novo, esse círculo no chão que estuna Ele dá Slow e Stun O problema é que é só na área, ele não mexe Aí é complicado Mas fora isso, bem boa a habilidade nova E aí, será que joga esse Liu Bang? Não, que isso O meu botão tá no top 5 mais falados do X Caralho, até ia olhar se tivesse funcionando no meu celular Sim, habilidade nova muito boa Se eu gostei da sua diária, nossa, eu adorei Especialmente aquela hora que tu parou de jogar Puta, ali foi maravilhoso Ali... Ali foi responsa Perdi o ketchup, cara Melhor esporte do servidor, sem dúvida Quase, fui MVP Quase, fui MVP Tchau, tchau.